E aí E aí E aí E aí Ó rolê pra chegar na quarta tela Chega na quarta tela o que acontece? Bosta! Acontece bosta Acontece merda, acontece fezes Volta pra praia Praia é lugar de bebezinho Raiva desse jogo mano Cê quer fazer o bagulho igualzinho O Lerook faz Não dá, não dá, não dá O cara é mito velho, é mito Ele é lenda Não dá mano, ele sobe naquela porra daquela pedra lá E ele consegue matar o pirata Porque dá tempo, agora eu não consigo Vai Puto mano Puto mano Não dá certo mano Não dá, não dá, não dá mano Barato chato velho Jogo de RNG do caralho Tinha que se embananar ali no barril né Tinha que se embananar Não podia pegar, não podia, não podia Sai pirata 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 Ah 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 Ia me jogar aquela bomba né Toma Toma Ah não Puta que pariu, olha Aí eu não chego ali a tempo pra pegar o barril né Como é que eu vou chegar Não vai, não dá pra chegar Olha que desgraçada Joga sua mãe Pelo menos o tempo tá razoável Quatro vidas Quatro vidas, beleza Ah Ah E eu peguei o padrão do copo e fogo também né Eu falo Eu falo Eu tenho muita raiva dentro de mim A raiva que me move mano Jogo de capiroto Olha lá Aí, tanto padrão Esse gordo Olha Eu falo Eu falo porque eu também sou gordo viu Eu fico com preguiça ali ó E não veio Ficou lá chutando as pedrinhas Eu não posso jogar ali né Porque se eu jogar no No safado Vem, 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 vem 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 Vamos Andar 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 Pirata Pirata Obrigado 10 mil anos perdido naquela porcaria Sai Sobe Não, não, claro que não Eu vou ter que parar pra dar duas arponzadas nos filha da mãe, claro que vou Ah, mas um tinha que ficar vivo né Quanto tinha? Pelo menos eu vou atrair ele aqui pra baixo ó Depois eu dou um aléia nele e pronto Não preciso mais me preocupar com ele Beleza Skip Cuidado agora Vai jogar Vai jogar Vai jogar Pega a espada Pega a cara na espada Boa Alec Bruta no barril Ô Loco Boa Beleza Pelo menos eu não perco a vida Ó Padrão lento ele anda Padrão médio ele joga a espada Três vidas e um coração Vai direto Bruno Vai direto Vai direto Vai direto Isso Seis e dezesseis Ai Mas tinha que acertar essa tocha maldita na minha orelha né Cadê as Havaianas? Cadê as Havaianas? Ah Ai meu Rabicó Ah mano Por que que eu erro ali velho? Olha isso Tanto lugar pra elas jogar Ela não tá vendo que eu tô ali embaixo? Beleza Beleza Vou começar acho que talvez sete e cinco? É porque também tem essa demora sete e seis Essa demora dessas telas do caralho meu E agora eu arrisco a pedra ou não arrisco a pedra? Piscar Piscar Deu ruim Posso perder uma vida ali facinho agora Como eu tô estressado Como eu tô estressado É bem provável que eu vai errar mano Vai pirata Ajuda agora hein Pirata Pirata Ajudou Ufa Ele foi pra trás cara Aquele segundo ir pra trás é a maravilha dos deuses Porque aí ele me dá tempo de fazer alguma coisa Agora quando ele vai pra frente mano Beleza Até aqui tá indo Nada de fruta né Pra variar Nossa que eu ia de cara na cemitarra do meu filho da mãe Deus me ajude agora Pô peguei o padrão bom ele não me viu ali Não encurralei ele lá e já era Beleza Até aqui Deus ajudou hein Vamos ver agora Não né Tem que ser na fé mano Abre Chave Pega as mãos Quase que eu tô uma vazada na cabeça Beleza Beleza Um skip Beleza Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ah lógico que não Você acha que vai ter alguma coisa ali pra Pra te dar um auxílio moradia Um auxílio alimentação Claro que não Ai eu preciso de uma fruta mano O prato tá pão duro pra caramba mano É que aquela Aquela tela antes das caveiras Se elas me trollaram Olha isso mano Mano é muita mão de vaca velho Eu não achei uma fruta quase a tela inteira velho Pelo menos eu tô acertando Fazer o negócio aqui né Pois é que eu erro pra caramba Ai tem mais um Vai 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 Tá doido meu Fruta Obrigado Ah claro 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 Pelo menos Já todo mundo ficou na posição que eu precisava Pelo menos isso A fruta acabou servindo de qualquer jeito Beleza 10 e 38 Tiramos 7 segundos aí Tempo gold Gold Vai 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 Ah padrão canguru Adoro padrão canguru Ah Para de pular Isso Pula pra lá que eu já tô te esperando Com 10 mil shuriken pra enfiar na sua Morram Servo de Lucifer Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Morre Por que você não morre Morre Olha que desgraça Olha que desgraça Morre 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 Vai Mano essa caveira vermelha Ela tá muito trollona velho Ela só pula velho Para de pular Desgraçada Ah claro que eu não peguei aquela estrela Claro que eu não peguei Mas é óbvio que eu não peguei aquela estrela né É óbvio que eu não peguei aquela porcaria daquela estrela né Claro que eu não peguei E claro que elas iam ficar tipo uma de cada lado né É claro que elas não podem ficar uma pertinho da outra para eu sentar o sarrafo nelas né Não Sai demônio Vai Volta pro abismo Isso 12 e 16 Tá bom Tá bom Tá bom Vai 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 Finalmente uma tela nova né Finalmente Tô falando que esse jogo tá muito pão duro mano Cara eu joguei todos os barris da outra tela e não ganho fruta mano Olha isso Olha isso Olha isso Toda hora mano Eu tenho que ficar voltando Pra procurar fruta Toda hora Mano Eu fiz 20 mil joratinas disso aqui velho E nenhum padrão eu tinha pego isso daqui mano Vai se foder Eu fui aqui Meio Ah, claro! Obrigado, pirata! Pirata! Obrigado, pirata, por sair da minha frente. Ah, você! Você! Lazarento! Vou tirar logo ele da frente, né? E claro que ele não podia ficar ali paradinho onde eu precisava dele, né? Mas tá bom. Acho que eu consegui tirar um tempo ali. De novo, ainda bem que eu não tô com a face da praia na minha cabeça. É, não foi de todo mal, né, mas podia ser melhor. Não pode ser melhor, né? Por isso que a gente tá aqui... Vai, galera! Vai, galera! Pirata, 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 pirata! Irrita! Como ele irrita! Olha! Morre, demônio! Ah, claro que ele tava com um barrilzinho, né? Vai, vai, vai! Sobe, 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 sobe aí no cantinho. Tomara que seja a última. Pera. Ah, graças a Deus! Vai, 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 vai! Essa luta eu sou bom! Vai, vai! Onde você vai aparecer? Aqui, boa! Gosto quando você aparece num lugar fácil pra mim. Beleza. Beleza. Agora é mais técnica do que pressa. Quase ia caindo em cima de mim, eu não vi. Beleza. Claro que ela era verde, tinha que aparecer ali em cima, né? Só porque eu subi. Aliás, agora eu subi uma. Voltar pro meio, né? Voltar pra segurança do meio. Meu coração vai parar no cérebro quando eu... Nossa, como é aquele espinho? Tô com cuidado, que ela tá ficando rápida. É, eu tô ligado. Ah! Tá, apertei um pouco antes, mas tudo bem. Deve ter sido coisa de, tipo... Menos de um segundo antes. No, de repente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, é que eu ainda tenho bastante vida e aqui também ajuda bastante. Tomar que aqui eu saque alguma coisa boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A pior parte do jogo é agora Vai, 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 vai De segunda, vai Pelo menos eu não perdi vida Ah, garoto Só vai pro braço Só vai pro braço Agora é o magic carpet Ai, meu Deus Eu adoro isso aqui Vai, vai Vai, vai Não vai ter jeito, vai ter que ir pra baixo Sobe, vai Beleza, vai Vai, vai Vai, que Deus me ajude agora no buraco Vai, vai, vai Beleza Duas semanas As one Overdriving ostrich Eu tenho um minuto E alguma coisinha Pra matar ele Vai, ajuda, Pet Ajuda, Pet Nossa Que eu vi a morte Passar diante dos meus olhos Aí vai pular pra cá Vai, mano Gira Vai, vai, vai Vai, 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 vai Tô conseguindo acertar uma Aqui Venha Venha Morre 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 25 24 25 E alguma coisa Já apertei um pouco antes Vai dar uns 25 E uns quebrado Deve dar tipo 25 20 45 Vai 25 50 Sei lá Pelo menos No Speed Mano Que inferno Sekar Minha Tcze Déi Minha 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho